Inglês fácil e grátis com placas de cachorros. We're pet friendly. We're pet friendly. Quer dizer que cachorros são bem-vindos. Literalmente, estão dizendo, nós somos amigáveis a bichos de estimação. A palavra friendly vai ouvir muito. Por exemplo, ah, it's a friendly dog. É um cachorro gentil, amigo. É um cachorro amigo, né? Friendly people. Pessoas gentis. Olha, people, sílaba bem longa, né? Então, friendly people, pessoas gentis, amigáveis. We're. Quer dizer, we are. Nós somos. Mas quase nunca vai ouvir we are. Se escreve assim, mas você vai ouvir só we are. Entrance to dog beach. Entrada para a praia de cachorros. Beach é igual a praia. É a sílaba longa. É importante que você fale a sílaba longa, se não parece palavrão. Dog beach é praia de cachorro. Dog's allowed. Quer dizer que cachorros são permitidos. Se você ver uma placa dizendo not allowed, quer dizer que não é permitido. Allow. Permitir. Pet friendly. Quer dizer que animais de estimação são bem-vindos. Que pode vir com animais de estimação. Rough day. Rough day. Rough day quer dizer um dia duro. A ortografia é um pouquinho diferente, mas é assim que se fala. Rough day. Rough também é o latido do cachorro. Rough, rough, rough. Um dia difícil. Também fizeram uma piada porque cachorros latem e o latido em inglês é rough. Também a palavra rough em outras frases significa áspero, agitado, bravo. Por exemplo, the ocean was rough. O mar estava agitado, o mar estava bravo, né? A rough road. Uma estrada difícil, um caminho áspero. Também tudo que se oferece é como a segunda frase dessa placa. Have a drink. Have a pizza with me. Coma uma pizza comigo. E fresh water é água fresca. For your four-legged friend. Para seu amigo de quatro pernas. Veja, a qualidade vai antes. Em inglês fala para seu quatro pés amigo. Attention dog guardians. Please pick up after your dogs. Attention dogs. Grrr, bark. Uf, good dog. Thank you. Esse foi o mais engraçado. Attention dog guardians é, atenção, guardiões de cachorros ou donos de cachorros. Please pick up after your dog. Por favor, recolham as sujeiras de cachorro.